Olá a todos, bem-vindos ao Portugal Reactos, o primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. E neste vídeo vamos reagir à história do Zagal, o Zagal que faleceu esta noite. Ele é sem dúvida uma das personagens mais importantes para a história do futebol brasileiro, eu sei muito pouco sobre ele. Vou agora reagir a um vídeo sobre a história do mesmo. Quero também deixar aqui os meus pésimos para a família. Perder uma pessoa da nossa família é sempre um momento muito difícil e ficam aqui os meus votos de força para a família do Zagal. Nem por acaso, ontem estava a falar com um inscrito por comentários e eles estavam a falar do Zagal. E precisamente duas, três horas depois ele manda outra vez outro comentário a dizer que o Zagal tinha falecido. E realmente foi curioso eu ter começado a falar do Zagal com esse inscrito. Desde já peço desculpa pela voz e pela cara, que ontem foi o meu aniversário, eu estive a festejar toda a noite. E hoje vou ter uma festa para a família, tenho que fazer isto muito rápido. E vamos ao vídeo. De facto é incrível, não é? Eu ter estado a falar com o inscrito sobre isto, sobre o Zagal. E na mesma noite, não é? Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. O desabafo para as câmeras de televisão após a conquista da Copa América de 97. Ah ok, eu ia dizer que tinha sido no Mundial de 94. Pensava eu. Mas sendo assim foi na Copa América. Ok. Está certo. Traduz o estilo do mais vitorioso esportista da história do futebol brasileiro. Passional, intenso, polêmico, supersticioso, patriota e apaixonado pela amarelinha. O tetracampeão foi um colecionador de títulos nacionais e internacionais em quase 60 anos de carreira. E nesta terça-feira, completa 91 anos. E para comemorar essa data, bem como relembrar a trajetória vitoriosa... Pronto, é assim. Eu sei que ele foi campeão como jogador, como treinador. São poucos, não é? Acho que campeão mundial, treinador e jogador, acho que sou o Peck & Bauer e o Zagal. Não estou a ver assim mais ninguém. ...vitoriosa deste brilhante homem no mundo dos esportes, iremos reviver a história deste ícone do futebol. Passando pelos times que jogou, bem como os clubes que comandou. Ficou curioso? Então, se inscreve no canal... Pois eu não sei onde ele jogou e também não sei que times é que ele treinou. Não sei que foi treinador da estação brasileira, né? Obviamente. Deixe o joinha e bora lá. Mário Jorge Lobo Zagalo Nasceu em Atalaia em 9 de agosto de 1931 E é um ex-treinador e ex-futebolista Só por curiosidade, acho que o nome de terra, né? De localidade aqui em Portugal mais usada é Atalaia. Que em Portugal existe, sei lá, mas... Atalaias. Coisa assim, parecida. ...atuava como ponta-esquerda. Vitorioso tanto como jogador quanto como técnico, Zagalo foi um jogador que atuava como ponta-esquerda recuada, o que culminou no seu apelido de formiguinha. Desde os tempos de escola, mostrava aptidão no mundo dos esportes. Em especial, o futebol. Naquela época ainda, já tinha a intenção de seguir um futuro no futebol. No entanto, seu pai, Haroldo, queria que o filho fizesse um curso de contabilidade para ajudá-lo na fábrica de tecidos da família. Coube então com seu irmão, Fernando, convencer o pai a deixá-lo fazer o que ele mais gostava, jogar bola. Foi no próprio clube que Zagalo iniciou sua carreira, nas divisões amadoras ainda. Nesta época, ele chegou também a jogar tênis de mesa, inclusive ganhando alguns títulos na categoria juvenil. Já em 1949, atuando pelo América do Rio de Janeiro, o jovem venceu o seu primeiro título, o Campeonato... O Campeonato América do Rio, que revelou muitos jogadores para a seleção do Brasil, pelo que me têm dito. O Campeonato de Amadores do Rio de Janeiro, e no mesmo ano, ajudou o clube a conquistar o torneio início do Campeonato Carioca. Bastante jovem ainda, com 20 anos de idade, se transferiu para o Flamengo, e passou a se projetar no futebol brasileiro. Foram sete anos atuando na Gávea. Ao lado de Kratos, como Evaristo, Dida e Joel, formou no Flamengo um ataque, que manteve uma hegemonia no futebol carioca durante a década de 50. Foi ainda tricampeão carioca no rubro-negro, em 53, 54 e 55. Conquistas estas que fizeram com que Zagalo ganhasse uma vaca na seleção brasileira. Saiu do clube logo após a Copa do Mundo FIFA de 58. E, segundo ele mesmo narra, sua intenção nunca foi sair, mas sim permanecer no clube. Ocorre que a demora da diretoria rubro-negra fez com que ele assinasse com o time rival, o Botafogo. Segundo números do Almanac do Flamengo, de Roberto Assaf e Clóvis Martins, ele disputou pelo clube 205 jogos, contando com 128 vitórias, 38 empates, 39 derrotas, e marcando 29 gols pelo clube do Flamengo. Já sua história no Botafogo começou logo após a Copa de 58, na Suécia. Mostrando uma filosofia pioneira, correndo por todos os campos do gramado, conseguiu destaque no Botafogo. Numa equipe em que atuavam mitos como Mané, Garrincha e Didi, além do consagrado Amarildo, Zagalo mostrou sua importância e consciência tática. Porque o Didi e o Garrincha, que eram dois jogadores extraordinários. O Garrincha já vi, tenho o React, para quem quiser ir ver, é só procurar no canal. E o Didi foi um dos melhores jogadores da história do Brasil, se não me engano. Sua vaga de titular nesse lendário ataque, que levou o Botafogo ao bicampeonato estadual nos anos de 61 e 62. Zagalo, o qual era também chamado carinhosamente de Velho Lobo, por sua perspicácia, também veio a conquistar a Taça Brasil e outros títulos, participando assim de uma fase áurea do time do Botafogo. Já na Copa de 1958, que aconteceu na Suécia, o Lobo não estava cotado para ser incluído na lista final dos 22 convocados. Os favoritos na posição eram Pepe e Canhoteiro, do São Paulo, dois pontas tradicionais. Mas o estilo diferente de Zagalo, um ponta que atacava e defendia, caiu nas graças do técnico Vicente Fiola. Pois, pois. Nos cariocas, a conquista da Taça Brasil e o bom futebol apresentado no Botafogo e Flamengo, a tão sonhada vaga para a seleção brasileira, chegou. A característica de correr o campo todo lhe rendeu o apelido de formiguinha, e com ele, o Brasil inovou taticamente, e jogou em 58 no esquema 4-3-3, conquistando assim, a Copa de 58, colocando o Brasil no mapa do futebol mundial, e naquela época das pernas tortas. Abre aspas, o Mané indiscutivelmente não vai parecer outro jogador igual a ele. Quem viu, viu. O que o Garrincha fez nas Copas, no Maracanã, é indescritível. Fecha aspas. Já na Copa de 62, no Chile, o Brasil conquistaria o bicampeonato mundial com muitos jogadores da campanha de 58, vários com mais de 30 anos de idade, inclusive Zagalo, e apesar do time desgastado, diziam que foram campeões em razão da experiência. Zagalo encerrou a carreira de jogador no ano de 64, e logo em seguida, foi chamado para ser técnico do juvenil time do Botafogo. A trajetória como técnico seria tão ou mais consagradora do que a performance dentro das quatro linhas. Na década de 60, foi comandante do time conhecido como Celefogo, com jogadores como Gerson, Jardzinho e Paulo César, que levaram o clube a conquistas como os bicampeonatos da Taça Guanabara e do Carioca e a Taça Brasil de 68. Seu destaque foi tamanho que, às vésperas da Copa do Mundo do México, de 70, o velho lobo foi chamado para ser técnico da seleção brasileira, com o campo deixado por João Saldanha, meses antes do Mundial. Mesmo assumindo há pouco menos de 100 dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo, Zagalo teve coragem e ousadia para deixar suas marcas na seleção brasileira. O sistema de ataque de Zagalo reunia 5 camisas 10. Além de Pelé e Jardzinho, Gerson, que atuava no São Paulo e Rivelin no Corinthians, representavam o número em seus clubes. E, por fim, Tostão, que chegou a vestir a 10 da seleção em diferentes momentos da Copa. E, assim, estava armado o 4-2-4 de Zagalo, uma das equipes mais memoráveis e ousadas da história da seleção. O resultado de seu trabalho foi uma campanha irrepreensível durante o Mundial. Foram 6 vitórias em 6 jogos, 19 gols marcados e apenas 7 sofridos e um futebol que representa bem o conceito de jogo bonito. Com o título, Zagalo se tornou o primeiro da história a ser campeão do mundo como treinador e jogador. Já na Copa de 74, na Alemanha, a seleção brasileira perdeu pelo placar de 2 a 0 para a Holanda na semifinal. Zagalo, ainda no comando da seleção, testemunhou, maravilhado, o surgimento da laranja mecânica. o Pelé já não foi a 74, acho que eu, não sei. Mas esta equipa da Holanda, ainda hoje, os conceitos do jogo desta equipa foram usados pelo Pep Guardiola. Neste caso, foram usados primeiro pelo Johan Cruyff, que foi jogador do Rinos Michel, que adaptou ao Barcelona e o Barcelona do Pep Guardiola foi um pouco disto. Da laranja mecânica dos anos 70, do Ajax dos anos 70, também, foram grandes equipas, não é? Guardiola já se reinventou um pouco, joga já de maneira diferente, já não é aquele tiki-taka, mas este estilo de jogo continua nas escolas de formação do Barcelona e o estilo de jogo da seleção do Brasil, que foi explorado pelos brasileiros, que têm talento, dá para fazer aquilo, sempre que há hipótese. Não é fácil, vais enfiar quatro camisas a jogar ao mesmo tempo, tem que haver sacrifício de alguém, porque alguém tem que defender, é verdade. Já entre os anos de 70 e 80, Zagallo passou longas datas no exterior, onde treinou as seleções do Quarte, do Emirados Árabes e da Arábia Saudita. Em sua passagem pelo Oriente Médio, levou seu fiel escudeiro, Carlos Alberto Parreira. Já em 94, assumiu como coordenador técnico da seleção brasileira que era comandada por Parreira na seleção na Copa dos Estados Unidos. Após a conquista da Copa, Parreira saiu e Zagallo retornou ao comando da seleção brasileira. Entendi, então ele não era bem o treinador. O Parreira era o treinador, em 94, e ele era o coordenador técnico. Está certo. Em 98, na França, pela terceira vez, era novamente o treinador principal. E uma imagem que ficou bastante marcada naquela Copa foi a imagem de Zagallo, que antes da disputa de pênaltis contra a Holanda, ia de jogador em jogador, especialmente no goleiro Tafarel, e dizia que nós iríamos vencer. Zagallo encerraria a carreira de técnico em 2001, como campeão carioca pelo Flamengo na famosa final contra o Vasco. A partida foi decidida com um erro de falta de Petkovic. Após se aposentar, o Velho Lobo ajudou a seleção a ganhar os títulos da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações de 2005. Na Copa do Mundo de 2006, veio o convite do amigo Parreira para dirigir a coordenação técnica da seleção e, de novo, a França seria o algoz do Brasil. A última de Zagallo com a seleção brasileira, a Marinho parou nas quartas de futebol. A França é... é meio que... uma seleção que adora estragar os planos do Brasil e de Portugal. Não é fácil. para a França por 1 a 0. Cinco anos após, Zagallo lembra que o Clímade já ganhou foi o responsável pela eliminação. Pois, porque é assim. Deve haver esta equipa, não é? Acho que nem é preciso dizer os nomes. Basta só olhar e todos nós os conhecemos. Mas... É pá, não deu. É assim. Não deu. Apesar de muito talento, só aqui estão os três últimos melhores do mundo pelo Brasil. Bolas de Ouro, neste caso. Pá, Adriano... Nem é preciso falar deste senhor aqui. Este é o meu ídolo do futebol. Este jogava muito. Este jogava muito. Pá, não... Este era extraordinário. Pá. Só que é assim, pá. Os outros também jogam. Lá está. Às vezes, só o talento não chega. nas Copas de 86 e 2002 e da Manchete na Copa de 90. Recentemente, após passar os 12 dias internado em um hospital da Zona Oeste do Rio, o tetracampeão recebeu alta na manhã deste domingo, dia 7 de agosto, e já repousa em casa. Pois este vídeo é de agosto. Ele ia ser internado para tratar de uma infecção respiratória e respondeu bem ao tratamento. Zagallo, que completa 91 anos em 9 de agosto, será lembrado por todos como um vencedor, um campeão, um gigante do futebol. E será lembrado não apenas pelas conquistas que aqui falamos, mas sim sobre o orgulho de defender a seleção, sobre o amor pelo futebol, pela bola rolando e pelo jogo bonito. Foi, por exemplo, uma coisa que o Scolari trouxe para a nossa seleção. Foi isso. Foi a grande diferença. Zagallo é um pedaço gigantesco da nossa história e, por isso, seremos sempre gratos a ele. É praticamente impossível falar da história da seleção brasileira sem falar de Zagallo. E é justamente por isso que, nesta data especial, o mundo do futebol reverencia um de seus maiores expoentes. Parabéns, Velho Lobo, mestre dos mestres, craque dos craques, campeão entre os campeões. Está certo. Agora, descansa em paz, já fez a sua vida, deixou a sua marca e vai para sempre ser lembrado como um dos maiores da história do futebol mundial e, sem dúvida, um grande jogador e um grande treinador. E é isso. Deixem no comentário os vossos pensamentos e o que vocês acharam do Zagallo. Se quiserem contar histórias melhor ainda. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal se não é inscrito. Deixe aqui o like para fortalecer o canal. Nós vemos-nos no próximo vídeo. Até à próxima. Tchau.